Olá meus consagras, Cuphead Acho que é né, que é o nosso trato né, o Diablo, acho que é não Nosso trato 2, Diablo e Black Hat O Diablo é do Cuphead sim, Black Hat, não sei de qual é, não conheço Ninja FT Crono, bora conferir isso aí Eu sou muito fã do jogo Cuphead, eu conheço o Diabão, o Diabão é bolado né mano A galera queria até banir da, como é, da Da Netflix, eu não sei se foi banida, enfim Assistir a série muito boa, mano, se você não assistiu, recomendo, muito braba Bora lá, conferir, som, braba, o 2 hein Eu acho que eu ouvi o 1 Eu acho que eu ouvi o 1, se não me engano, tá aqui no canal Nosso trato, trato, bem feito Ó, uuuuuh Ó, Rádirás, será? Ó, isso aí eu não conheço Tá bem parecido, né, eles traçaram um paralelo aí, então É o nosso trato, para os seus problemas eu trarei a solução Me chamei de Black Hat e não se mete Sou aquele que tem a resposta na palma da mão Tá tola negra, né, Black Hat Mas ele é bem mais macabro que eu Que eu tinha uma bomba com a pedra Mas em qualquer lugar, não adianta mentir Nada digo, nada irá interferir em meus planos Eu sou tão frio Então sabe que você não deve se meter comigo Poder tão sombrio O invadir minha ilha vai estar em perigo Que é um exemplo de maldade Sou eu, sou eu Que é um exemplo de crueldade Sou eu, sou eu O único que eu enxergo como mal e puro Sou eu Esse vai ser seu final Mano, eu não conheço isso aí Agora vai pagar o preço Mesmo sendo ir real Só um pouquinho bem Só um pouquinho bem O piano, o piano, a sinfonia de pé Pelo meu objetivo Eu faço tudo o que eu quero Não um grau combinado Serei seu mal necessário Esse é o nosso trato Acabou Acabou Mano, brabo Mano, ficou muito bom Curtir Como eu falo, eu não conheço o Black Hat Mano, eu não sei do que se trata Se isso é uma animação Se é um Não sei o que é Enfim, um desenho Não sei O diabão do Cuphead É brabo, né? Vocês estão ligados aí? Bicho é ruim Coisa ruim Mas ele Pelo que foi me apresentado aqui no Ren Ficou muito bom Em digas de passagem O Black Hat é bem mais macabro Que o diabão do Cuphead Pelo que eu percebi aqui Pelo que deu pra ver aqui O que vocês acham Que é mais diabólico Black Hat Ou o diabo do Cuphead Comente aí Muito bom Mano, que paralelo legal Que esse traçado aqui Ficou muito bom Curti demais E mano, a edição visual ficou muito linda Mano, eu sempre bato nessa técnica em meus rex Porque é muito bom, né? Você vê essa Essa harmonia entre Beat, letra, som e vídeo É muito bom Mas é isso Curte demais O que você achou? Nosso trato Trato Feito 2 Diabo Black Hat Ninja FT Crono Brabo E é isso Tamo junto Se você não deixar o like Claro que você vai ter a alma levada pelo diabo e pelo Black Hat Então fica aí a seu critério Beleza? Tamo junto É nóis